Genivaldo é mototaxista há 13 anos. A moto é a única fonte de renda que ele tem para se sustentar. A moto que era para ser um instrumento de trabalho para o Genivaldo, trouxe para ele uma tremenda dor de cabeça. Já tem mais de 10 meses que ele tenta se livrar de um problema que não é dele, que não foi ele que procurou. Essa moto aqui hoje tem mais de 30 multas, muito mais de 150 pontos que acumularam na CNH dele. Só que isso, segundo o Genivaldo, não tem nada a ver com ele. Inclusive, essas multas foram tomadas em uma região totalmente diferente, onde ele trabalha como mototaxista. Aqui na mão dele, o chumaço todo de folhas, entre boletim de ocorrência e entre as multas, que ele está sempre fazendo a busca e imprimindo. Cada vez cresce mais o número de multas em cima da placa da moto dele. Genivaldo, como é que está a sua situação hoje? Para você trabalhar, para você dormir, virou uma dor de cabeça sem fim, né? Com certeza. Ainda ainda tem 8 mil para cair na minha carteira. Só um desses boletos é quase 1.400 reais. Qual que é o valor total das multas hoje para você pagar? É 9.372 reais. E quanto vale a sua moto hoje? Hoje ela vale uns 4.500, 5.000 reais. E aí? Aí não consigo pagar e não consigo passar a moto para frente com esse problema. Ô, Genivaldo, quando foi que você entendeu que tinha alguma coisa de errado com a placa da sua moto, com a sua moto? Desde o ano passado, eu instalei o aplicativo do Detran e fui pesquisar a minha placa da minha moto. Tem aquele espelho de multas, tudo na Avenida Independência, no bairro Independência de Aparecida de Goiânia. Do bairro Independência em Aparecida até a região que você anda, tem quantos quilômetros? Dá em média uns 22 quilômetros. E você já passou alguma vez nessa região? É, dificilmente eu passar, viu? Eu não lembro assim quanto que eu passei lá. Em busca de respostas para casos como o do Genivaldo, procuramos o gerente de fiscalização do Detran. E uma das maiores dúvidas é como saber se realmente a placa do veículo foi clonada. Olha, o cidadão normalmente ele começa a receber multas de locais em que ele nunca transitou, né? Esse é o indício mais forte de que realmente o veículo dele foi clonado. Nesses casos, ele precisa procurar o Detran aqui, que existe um procedimento, apesar de excepcional, a gente pode, né? Que é substituir a placa do veículo que a gente comprova realmente que foi clonado. O major explica que apesar do número de veículos nas ruas ser grande, os casos de clonagem são poucos. Nós estamos analisando aqui hoje cerca de 180 processos e já demos despachos favoráveis em mais de 100. Então assim, estatisticamente o número é pequeno, mas a gente não trata números, né? São pessoas que estão sofrendo com essa clonagem.